Realmente o valor pode ajudar, vai servir como uma espécie de 14º salário agora no início do ano e o valor pode ser de até um salário mínimo. Até um salário mínimo, como é que é calculado isso? É proporcional ao tempo que a pessoa trabalhou, quem tem direito? Conta pra gente. Vai ter direito ao benefício quem já tem ao menos 5 anos de inscrição no PIS e trabalhou ao menos um mês no ano de 2019. O valor do benefício é proporcional à quantidade de meses trabalhados nesse ano. Ou seja, quem trabalhou os 12 meses em 2019 terá o valor de 1.100 creditado. Quem tiver menos terá o valor proporcional aos meses trabalhados. Ou seja, trabalhou 6 meses ali vai receber a metade, né? Bem proporcional. Agora, doutor, como é que a pessoa pode fazer pra solicitar? Tem que fazer algum cadastro ou não? Esse depósito é feito de forma automática? Como é que pesquisa? Como é que busca? Se a pessoa vai receber ou não? A Caixa disponibilizou ao trabalhador o aplicativo Caixa Trabalhador, além do atendimento por central telefônica própria de 0800, bem como atendimento nas próprias agências. É claro que em razão do distanciamento social, é preferível utilizar do aplicativo, que bem ilustra quem tem direito e quem não tem o benefício. Agora, o prazo termina dia 30 de junho e quem não sacar antes dessa data, perde o benefício? Quem não sacar não perde o benefício, mas só poderá receber no próximo calendário, que ainda não foi disponibilizado. Lembrando que o valor fica à disposição e até 5 anos. Após isso, de fato, perde direito ao benefício. Então, vamos lá.